Bolsonaro falou, olha, o Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Ele não precisava ter ido tão longe até a Nicarágua, né? Ele poderia ver o Brasil que, no Brasil, pessoas de religiões de matriz africana são sistematicamente perseguidas por pessoas de denominações evangélicas. Não são todas, é uma minoria da minoria de membros dessas religiões evangélicas, né? Que acabam perseguindo, por conta de manipulação de suas lideranças extremistas, lideranças de extrema-direita, lideranças ultraconservadoras, que acabam perseguindo essas religiões de matriz africana. Então, o que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, e o Ministério Público tem uma série de casos guardados já, são ataques a terreiros, são ataques a centro de Umbanda e de Candomblé, ataques mesmo, ameaças de morte, violência, assassinatos contra essas pessoas de religiões de matriz africana. Do jeito que o presidente fala, parece que são os cristãos que são os grandes perseguidos em território brasileiro, e não são. Não são. O Estado laico brasileiro protege todas as religiões em termos. E esse que é o problema do Estado laico brasileiro, porque ele não protege igualmente todo mundo. Os cristãos são bastante protegidos, em comparação com outras religiões, como aquelas de matriz africana, apontadas por muitas outras pessoas, como seitas satânicas ou coisas do gênero. E esses membros dessas religiões de matriz africana nunca receberam uma palavra de conforto do presidente da República por conta desses ataques. O que mostra que tudo isso, na verdade, é uma grande peça de campanha eleitoral, porque o presidente não está preocupado com a liberdade religiosa, está preocupado com os votos que ele pode receber desse grupo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.